Oi minha gente querida, bem-vindos ao canal. Eu sou Fla Fla e hoje eu trago aqui pra vocês notícias babadeiras. As intérpretes da personagem Zefa de Pantanal se estranharam nos bastidores. Ao contrário das atrizes, Marcos Palmeira troca figurinhas com José Loureto. Pois é, minha gente, já já eu conto todos os detalhes aqui pra vocês dessa treta nos bastidores do Pantanal. Também vamos ver aqui o que Marcos Palmeira quis dizer com Somos Muito Livres numa conversa com José Loureto. Mas antes quero agradecer a vocês que já se inscreveram aqui no canal. Muito obrigada, minha gente. Quero aproveitar também e pedir a vocês que estão aqui agora assistindo esse vídeo, estão curtindo os vídeos aqui do canal, pra fazer a inscrição não custa nada, né minha gente? Dá aquela forcinha aqui pro canal, afinal eu estarei aqui com vocês todas as semanas trazendo as melhores notícias sobre celebridades, informações sobre saúde e vlogs. Ah, minha gente, também não se esqueça de deixar aí o joinha e tocar o sininho para as notificações. É muito importante, porque assim vocês estarão sempre recebendo as notícias mais fresquinhas aqui do canal. Bora agora as notícias. Então, minha gente, as últimas gravações da novela Pantanal rolou aquele climão nos bastidores, pois as atrizes se estranharam. O último capítulo de Pantanal na tela da Globo terá participações especiais do elenco que trabalhou na versão original da trama na Manchete, em 1990. Apesar dos momentos nostálgicos e emocionantes entre os atores, um verdadeiro climão aconteceu entre duas atrizes. Giovanna Gold, que interpretou Zefa há mais de 30 anos, viveu uma rixa com Paula Barbosa, que vive a mesma personagem atualmente. De acordo com a própria Paula Barbosa ao podcast Papo de Novela, as duas mal se falaram nos bastidores da gravação, que contou até mesmo com a Juma original Cristiana Oliveira. As intérpretes da personagem Zefa de Pantanal se estranharam nos bastidores. Que rolou aquele climão, minha gente? A famosa entregou que a veterana não quis comentar o embate que as duas tiveram através das redes sociais, que rendeu uma troca de acusações entre elas. Tudo começou quando Giovanna Gold fez um live com o jornalista Luciano Santiago, em que revelou uma situação chata que aconteceu nas redes sociais. A atriz entregou que a nova intérprete de Zefa não agradeceu uma mensagem de boa sorte que ela mandou. Mandei uma mensagem pra ela, desejei boa sorte, mas ela não me falou nem obrigado. Lamentou. Isso, minha gente, foi o que a Giovanna Gold falou. A antiga intérprete da personagem Zefa, que fez a novela Pantanal original, na rede Manchete, em 1990. Agora vamos ver aqui o que a Paula Barbosa, que no caso é a atual Zefa de Pantanal, falou sobre essa história. Paula Barbosa desmentiu as falas da colega de profissão e garantiu ter entrado em contato por duas vezes para falar sobre essa passagem de bastão em Pantanal. Eu postei nos meus stories uma foto dela com o Marcos Palmeira na primeira versão. Marqué a Giovanna e ela me respondeu. Legal, sucesso. Mesmo ela tendo me respondido dessa forma, eu não levei a mal. Olha que seca. Eu sei que respondi para ela. Garantiu a atriz que é a prima de Bruno Luperi, autor da adaptação, e neta de Benedito Rui Barbosa, autor da trama original. Paula Barbosa ainda comentou que achou a acusação da Giovanna Gold muito grave. Muita gente não conhecia o meu trabalho. Vale, falar uma coisa dessa hoje em dia pode até cancelar uma pessoa. Achei muito grave nesse sentido. Em entrevista com a coluna Patrícia Cogutti, do O Globo, Giovanna Gold disse que apenas cumprimentou a atriz e preferiu dar atenção a atores que não viam há muito tempo. Ela reforçou a mensagem ignorada que mandou a colega, mas avaliou que a maior parte desse climão foi causada por internautas nas redes sociais. Agora vai saber quem está falando a verdade. Mas enfim, uma besteira, né minha gente? Uma atriz fez a novela original há 30 anos atrás, a outra está finalizando a segunda versão de Pantanal. Na realidade não tem razão para as duas se estranharem. Uma bobeira. Agora, para saber quem está falando a verdade, né minha gente? Fica meio difícil. Bora agora ver aqui o que Marcos Palmeira quis dizer para José Loreto quando ele mencionou Somos Muito Livres numa conversa nos bastidores. Segundo a Marcos Palmeira, o personagem Tadeu foi marcante para sua carreira. O artista interpretou em 1990 na primeira versão do folhetim. E agora quem deu vida ao filho de José Leôncio foi José Loreto. O veterano revelou que conversou com José Loreto nos bastidores do Pantanal sobre a versão atual do personagem peão. Custei muito a me desapegar do Tadeu naquela época. Hoje vejo as cenas e me lembro da primeira versão. Não quis ficar falando como eu fazia porque o Loreto é um outro Tadeu. Tive conversas com o Loreto sim, mas não no sentido de ficar orientando e de ser inspiração. Somos muito livres, observamos e exploramos mais as camadas. Estou muito feliz com esse trabalho. Iniciou. O Pantanal foi muito marcante há 30 anos e o sucesso foi inegável mais uma vez. É como se eu estivesse fazendo uma releitura de um clássico. Pantanal é uma novela que permite várias outras versões. Acredito que isso seja uma qualidade das obras do Benedito Rui Barbosa. Também podem existir outros Renasceu, O Rei do Gado, porque levam a assinatura de um autor que vai fundo na alma do brasileiro, disse Marcos Palmeira. Pois é, minha gente, voltando aqui ao que o Marcos Palmeira disse para o José Loreto, quando ele comenta, somos muito livres, observamos e exploramos as camadas. O que o Marcos Palmeira quis dizer aqui é que ambos, o José Loreto e ele, são livres para poder explorar e interpretar o mesmo personagem, mas de maneiras diferentes. Não necessariamente o Tadeu, que o José Loreto está interpretando nessa versão atualizada de Pantanal, tem que ser igual ao Tadeu, que o Marcos Palmeira interpretou há 30 anos atrás. Cada um explora e interpreta da sua própria maneira. Bom, minha gente, eu vou ficando por aqui. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam dessa nova versão do Pantanal. Qual dos dois vocês gostaram mais e por quê? Um beijo grande no coração de vocês. Que Deus nos abençoe sempre. Vejo vocês no próximo vídeo.